E aí pessoal, tudo bem? Nessa terça-feira Brasília completou 60 anos, já faz seis décadas que a cidade foi fundada para ser a capital do Brasil lá no governo do Juscelino Kubitschek. E o futebol de Brasília nunca decolou de verdade, teve alguns momentos ali, mas os clubes brasileiros sofrem muito, tem muita dificuldade. E uma explicação muito comum é que a cidade é nova, então ela foi formada por pessoas que moravam em outros lugares, que se mudaram para lá e por isso já carregavam as suas preferências clubísticas e por isso ficou muito difícil. Mas já são 60 anos. 60 anos significa que tem muito brasiliense marmanjo, que é filho de brasiliense e só o avô é alguém que veio de fora. Então a gente já está com algumas gerações de pessoas ali que têm um enraizamento, que têm toda uma vida, todas as famílias que têm uma vida ali em Brasília e que já se identificam com brasilienses, com uma cultura brasiliense que já foi criada, com uma identificação com Brasília, até com o urbanismo e com todas as questões que envolvem Brasília, de ser a capital do Brasil. Então, por que o futebol não vinga lá? Eu não acho que seja só essa questão ali da cidade ser nova, não. Eu acho que isso foi uma explicação, mas acho que tem mais coisa ali. Uma delas, eu acho que as primeiras gerações de brasilienses, de pessoas que chegaram em Brasília, que se mudaram de fora, que pudessem até estar dispostas a abraçar a vida na nova cidade, a vida na capital e de repente até adotar um time local, e depois dos filhos dessas pessoas que poderiam eventualmente adotar esse time local como seu primeiro time ou virar um torcedor misto, clássico, aquela que realmente gosta dos dois times, elas tiveram falta de referências. Acho que o futebol de Brasília sofreu muito porque nas suas primeiras três décadas, principalmente 60, 70 e 80, faltaram referências claras. E, por exemplo, quais são os times para os quais você tem que torcer? Porque no começo, o primeiro time que desponta mais no cenário nacional é o Seúbe, que chegou a ser o único clube profissional de Brasília. O Campeonato Brasiliense era amador e tinha um time profissional, então era o representante de Brasília no Campeonato Brasileiro, já que o Campeonato Brasileiro tinha dezenas de clubes e tinha pelo menos um clube de cada estado. O Seúbe fica lá por alguns anos, lá no meio dos anos 70 a mais, fecha as portas. Depois aparecem alguns outros clubes, como o Brasília, que depois fecha, volta, fica nesse vai e vem. O Sobradinho aparece com alguma forma, mas também não consegue se consolidar. O Taguatinga, o Guará, o único ali que consegue ter, desde aquela época, conseguiu acabar tendo uma história mais longa, tudo é o Gama, que está aí até hoje. Então era um time que já brigava por títulos ali já naquele período e continua até hoje sendo um time relevante no cenário doméstico e que não parou. Os outros pararam, voltaram, ficam nessa coisa ali nesse momento. Por exemplo, o Guará está fora, o Taguatinga está fora, o Tiradentes está fora, o Brasília chegou a ficar fora. Então isso dificultou que o Brasiliense, o novo Brasiliense, criasse raiz com algum time. Ficou difícil ter uma identificação clara com alguém. Agora na década de 2000 aparece o Brasiliense, que acho que hoje com o Brasiliense e o Gama são os dois clubes mais fortes de Brasília, os dois clubes que chegaram até a Série A em determinado momento, aí tiveram um destaque razoável. Mas então acho que faltou isso lá no começo do futebol de Brasília. Estabeleceria que fossem dois times. Um time que representasse o plano piloto, um time que representasse as, na época, chamadas de Cidades Satélites. Alguma coisa assim. Ou então o Clube do Gama contra o Clube de Taguatinga e fica ali. E que pelo menos a população nas, então, Cidades Satélites, acabasse se desenvolvendo, torcendo por esses times e criassem dois grandes ali. E depois os outros pequenos que complementam o campeonato. O campeonato estadual no Brasil muitas vezes é assim mesmo. Tem dois grandes e o resto, os outros tentam sobreviver, criam sua torcidinha, tudo. Mas o fato de ter duas referências claras até ajuda a impulsionar o estadual. Em Brasília teve dificuldade de formar isso. Isso foi uma questão. Agora, no momento atual, acho que os times brasileiros, o futebol de Brasília como um todo, está com um pouco de dificuldade de encontrar qual é o modelo certo para se sustentar e para conseguir se comunicar com o seu torcedor, com a sua comunidade, com as pessoas de lá, e criar essa identidade. Aí, o Gama e Brasilienses são os dois melhorzinhos nesse aspecto. Mas os outros têm muito mais problemas. A gente vai ver que, por exemplo, teve um período em que os times tentaram reforçar a identificação com os clubes do Rio de Janeiro. Já que os clubes do Rio são os mais populares no Distrito Federal. Então, tentaram criar vínculos. O Tiradentes, que era rubro-negro, ele mudou para Flamengo-Tiradentes. O Sobradinho, que era alvinegro, vira Botafogo-Sobradinho. Mas não colou. O flamenguista e o botafoguense, eles não adotaram os clubes. A não ser quem já fosse ali de Sobradinho. Ou de Brasília. E de Itaguatinga, né? É de Ceilândia, desculpa. O Tiradentes era de Ceilândia. Quem gostasse de Ceilândia, que adotasse esse clube. Se não, não ia colar. Mas, então, já um modelo que não funcionou. Talvez os clubes tivessem que pensar em outros. Eu tenho certeza que eles já pensaram em várias situações ali. Que gente do futebol brasileiro já tentou também. Não tem a menor pretensão de vir aqui ficar cagando regra sobre o que é certo. Estou aqui mesmo para apresentar ideias. que, de repente, pode indicar algum caminho. Uma delas, assim, seria... Algumas, talvez, fossem muito doloridas adotar. Algumas meio doídas. Eu acho que uma coisa que, assim, estabelecer mais claramente que, de repente, Gama e Brasilienses são os maiores clubes com, eventualmente, Sobradinho ali como terceira força pode ser uma coisa... Ou Ceilandense, a parecer. Estabelecer alguma hierarquia mais clara entre os times pode ajudar a até organizar sobre como as pessoas vão ver esse cenário de futebol até para começar a escolher alguém para torcer e tudo e fazer uma promoção do futebol brasileiro mais voltada para isso. Outras opções que poderiam acontecer é... Por exemplo, em Brasília tem muita gente disposta a organizar futebol em Brasília levando clubes do sul... do sudeste para lá, sobretudo do Rio de Janeiro para jogar em Brasília. Podia, por exemplo, pensar em fazer, por exemplo, esses mini-tornês... Em vez de simplesmente levar jogos pontuais eventualmente aproveitar e fazer mini-torneios ou fazer amistosos, sei lá o quê mas pegando o time do sudeste e botando o futebol brasiliense no contexto. Então, por exemplo, você pode criar um quadrangular quadrangular que você mata ali rapidinho se você tiver uma brecha ali no calendário você pega alguma coisa assim meio pré-temporada e bota brasiliense e gama numa chave e daí você bota vasco e palmeiras na outra e vasco e palmeiras então dá um vasco e gama palmeiras e brasiliense os vencedores fazem a final porque você bota o futebol brasiliense ali nesse cenário então o cara pode até querer ver um jogo de um time grande porque está legal que está ali jogando mas ele vê o futebol local e de repente ele acaba até valorizando fora que você ajuda a dar dinheiro para o futebol local dessa forma porque o gama e o brasiliense poderiam ter ou que seja Sobradinho, Selandense Lusiana, quem quer que seja mas escolher um time local para jogar ali porque você bota ele nesse contexto já que não estão mais na Série A já faz um bom tempo você bota ele nesse contexto você dá mais chance para ele aparecer e fazer com que as pessoas acabem até eventualmente torcendo por ele até porque de repente dependendo de como você monta o torneio o cara vai ver o vasco mas ele chega mais cedo para ver o jogo do palmeiras e fica secando o palmeiras e torce para o brasiliense e alguma coisa assim outra coisa que poderia ser pensado essa já um pouco mais ousada porque já bateria um pouco imagino como algo mais provisório porque poderia bater um pouco ali no orgulho do torcedor eventualmente alguns clubes sobretudo os menores fazerem parcerias buscarem parcerias com grandes clubes dos centros mais ricos do Brasil e virar uma espécie de clube satélite então ficar com jogadores sub-20 ou jogadores não aproveitados do elenco principal para eles terem ritmo de jogo rodagem, tudo e daí os clubes menores não tem que lidar com folha salarial tudo que é um peso para um clube muito pequeno e daí ele pode usar todo o esforço dele e o pouco dinheiro que ele tem para trabalhar promoção com a torcida com a comunidade local para enraizar torcedores uma terceira solução e acho que essa é mais complicada porque envolveria muita política muito acerto político de federações estaduais e de CBF e teria que ver se o outro lado estaria disposto mas seria eventualmente uma junção do futebol brasileiro com o futebol goiano isso para os pequenos de Brasília seria muito ruim mas para os grandes talvez fosse melhor se conseguiria ter talvez uns 3 clubes de Brasília no campeonato goiano ali estabelecidos você aumenta a rivalidade Brasília-Goiânia então para o futebol goiano também teria o campeonato estadual passaria ter um pouco mais de destaque porque passaria a envolver duas grandes cidades com mais dinheiro mais mídia envolvido mais times eventualmente brigando para fazer um campeonato competitivo isso poderia ajudar a levantar o futebol de Brasília também o problema é que para os pequenos que não teriam espaço nessa primeira divisão junta unida entre Goiânia e Brasília seria muito ruim talvez tivesse que pensar um modelo em que a segunda divisão desse estado tivesse um grupo uma chave só o Brasiliense mais sei lá o Uniaí e o Lusiana é uma chave só em torno do Distrito Federal e que daí para reduzir custos e depois o campeão dessa chave jogasse ali contra um time da segunda divisão goiana para ver se sobe alguma coisa assim mas seria uma alternativa mais ousada mas se houvesse essa iniciativa acho que poderia trazer bons frutos para os dois estados porque aumentaria a força e a gente passaria a ter um campeonato economicamente muito importante lá no centro-oeste do Brasil porque se juntaria duas cidades muito grandes duas cidades importantes e que ainda não atingem o seu potencial dentro do futebol então de repente uma ajuda a impulsionar a outra mas seria um plano muito mais complexo teria que ser feito muito cálculo e teria que ver se os clubes seriam dispostos a abrir mão disso de muita coisa que eles já tem para entrar numa aposta dessa de um campeonato Goiás-Brasília tá bom? mas é isso se você é de Brasília principalmente fala aqui embaixo o que vocês já acham se você gosta do futebol brasiliense tem algum clube o que você acha porque você é daí você sente coisas que eu não sinto eu estou aqui de longe eu observo estudo converso com conhecidos com gente que está mais próxima do futebol brasileiro mas eu não estou aí então também certas coisas é muito mais difícil para eu captar então se você é de Brasília principalmente escreve aqui embaixo o que vocês acham se gostou do vídeo dá um joinha se não gostou não se inscreve no canal clica no sininho para receber a notificação tchau e aí e aí tchau